Salve, salve família, riqueza que esse vídeo não vai dar aqueles piques, naquelas crocantes, pra aquela reação, tá ligado? Não, o fortalecimento da cidade é aí, mano, fonte, tá ligado? Pra quem não tá ligado do MD Mob, pra quem não tá ligado, procura saber, irmão. Valeu, a Mob daqui da cidade, ah, meu nome é Zé D, que tem um talento maneiro. E eu tenho que botar aqui pra vocês verem, se vocês curtem show, se vocês não curtem show também. Chama a vieta na Team Master, não desiste, vamo que vamo. Você é muito saudável, é muito saudável. Sim, tranquilo. Valeu, não é só mesmo que eu tô fazendo o melhor possível, valeu? Seja comédia ou não. Let's go, let's get it popping. Bang! Violinha. Mano, fonte. Eu não gravo, saber usar o outro, pininho, botinho e fazer as mudas de amanhã. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Fiquei forte, nada vai me parar. Minha ferro tá quente, acabei de atirar. Tenta com a tropa e tu vai se arrasar. Mano, mano, eu nem vou me estressar. Gravando essa na Miss Unfinim. Foda esse beat, confundo com ela. É que eu já disse que foda esse o lean. Brabo na rima, cantando a capela. Flow marbolado, fervendo minha team. Ganho muito, muito só pra gastar. Queime essa grana, eu fiz, é pra queimar. Treze furos, treze balas, jacar. Yeah, yeah. Faça batido na frente do trem. Pisa um bandido, eu sei que tu não tem. Fiz essa track com sangue na pé. Quando nas faltam, nego há mais de cem. Faça batido na frente do trem. Pisa um bandido, eu sei que tu não tem. Fiz essa track com sangue na pé. Quando nas faltam, nego há mais de cem. Muitas vezes eu desacreditei de mim mesmo, tá ligado? Mas depois que eu comecei a botar meu sangue na caneta. Fiz que tudo era real. Corra mais de cem. Quer trap? Então vem. No mic do trem. Tô causando. Tô pausando os frames. Quem tá focado não caia. Fecho com quem tava lá. Da minha cabeça não saia. Que a minha mente não me traia. Se tu quer ficar, não vai. Se tu quer missão do pai. Se tu quer ficar, não vai. Se tu quer missão do pai. Faça batido na frente do trem. Pisa um bandido, eu sei que tu não tem. Fiz essa track com sangue na pé. Quando nas faltam, nego há mais de cem. Passa batido na frente do trem. Pisa um bandido, eu sei que tu não tem. Fiz essa track com sangue na pé. Quando nas faltam, nego há mais de cem. Que som, meu irmão. Que wave, viado. Que wave, meu irmão. Esse meu irmão é brabo, né? Os waves também. Ele amassou muito. Na moral, essa amassou demais. Essa devia ter clipe. Pereci, mano. Comenta o que vocês acharam, família, valeu? Comenta o que vocês querem que eu trago, que eu trago mais, valeu? Dá um fortalecimento no som do amigo, se possível. O link tá na descrição aí. Se possível, também dá um fortalecimento no meu som lá, mano. Que eu dropei esses dias aí, tá ligado? O nome do som é lá, amendo. Link tá na descrição, é o primeiro link aí. Pouco, seus milhos. Tamo juntos. Fica na paz. E até mais. Até a próxima. Yes, sir. Caralho, amassou, mano. Valeu, família. Escute e lamento. Corre lá. Tá na tela aí. Clica aí, pô. Custar nada. Tamo junto. Fica na paz.